Olá, senhoras e senhores, prazer em estar mais uma vez aqui no nosso programa Saber Direito aqui na TV Justiça. Eu sou o professor André Luiz Paz de Almeida, professor de Direito e Processo do Trabalho e nós estamos falando hoje sobre estabilidade no emprego. Vamos tratar de dois temas bastante interessantes, estabilidade do acidentado do trabalho e a estabilidade da gestante. E com ela, eu aproveito também para falar um pouquinho sobre a licença maternidade, para que a gente não fique com nenhuma confusão com relação aos dois institutos. Eu gostaria também de lembrar vocês que nós recebemos todas e quaisquer perguntas que vocês quiserem nos enviar, observações, elogios, críticas no e-mail saberdireito.just.br saberdireito.just.br Peço só a gentileza que, quando enviarem o e-mail, vocês lembrem qual foi o tema da aula, estabilidade. E lembrem também o nome do professor André Luiz Paz de Almeida. Eu queria mais uma vez agradecer a presença dos nossos queridos alunos aqui, a Camila, o Júlio e a Maria Elina. Muito obrigado pela presença de vocês. E, como eu falei, vamos trabalhar hoje com o tema de estabilidade. Gostaria de lembrar vocês que, na última aula, nós já falamos sobre estabilidade. Lembram? Eu falei para vocês sobre estabilidade decenal. Falei da extinção dessa estabilidade decenal. Falei para vocês também sobre a estabilidade do dirigente sindical, do membro da SIPA. E nós tratamos sobre as peculiaridades. Não só sobre isso também, como também a forma de postular a estabilidade. Pedido de reintegração ou pedido de indenização, como deveria ter sido feito. Hoje, o tema, em princípio, é a estabilidade do acidentado no trabalho. Eu quero lembrar uma coisa a vocês. Quero que vocês prestem atenção nisso. Do ponto de vista da língua portuguesa, trabalhar a expressão acidente de trabalho ou doença, é claro que existe diferença. Não há a menor dúvida. Acidente é algo abrupto que acontece. É algo extraordinário. E doença é algo adquirido. O que eu quero dizer a vocês é, e, por favor, peço uma atenção bem especial nisso. Quando eu estiver aqui falando de acidente de trabalho, presumam que isso também poderia ser uma doença profissional. O próprio STF, quando ele alertou sobre a competência da Justiça do Trabalho para as questões de acidente de trabalho, o título da emenda é Competência da Justiça do Trabalho para Ações de Dano Moral e Material Decorrente do Acidente de Trabalho. E se você olhar o conteúdo da ação, era uma doença profissional, era tendinite, era uma LER, uma lesão por esforço repetitivo, de um banco, de um empregado que trabalhava como caixa num banco. Então, acidente ou doença para efeitos específicos de forma jurídica é a mesma coisa. O que eu estou querendo dizer a vocês, doutores, é que quando eu estiver falando de acidente de trabalho, presumam que isso pode ser uma doença profissional também. não precisa ser necessariamente algo acidentário, pode ser uma doença profissional. É isso que o INSS, não é tanto da minha competência assim, direito previdenciário e não direito do trabalho, mas é isso que ele diferencia. O auxílio-doença é uma coisa e o auxílio-doença acidentário é outra coisa. O que gera estabilidade? O auxílio-doença acidentário. Primeira coisa que eu quero falar para vocês, de bastante importância para isso. Entrando um pouquinho em processo do trabalho. André, a competência da Justiça do Trabalho foi delimitada para as ações de dano moral ou material decorrente de acidente de trabalho? Foi. Foi sim. A competência da Justiça do Trabalho, o STF, em razão da Emenda 45, que ampliou muito a nossa competência, alterando o artigo 114 da Constituição Federal, trouxe para o nosso âmbito a ação de dano moral ou material decorrente do acidente de trabalho. Eu quero que vocês tomem cuidado com uma coisa. O artigo 643, parágrafo 2º da CLT, ele fala da competência do acidente de trabalho. E ele fala que qualquer questão relativa ao acidente de trabalho é competência da Justiça Ordinária. Lembro que a CLT chama Justiça Cível, Justiça Comum de Justiça Ordinária. Certamente, vocês devem estar se perguntando assim. Então, o que você está querendo dizer é que a Emenda 45, ante essa decisão do STF, ela revoga o 643, parágrafo 2º. Ora, se você, André, acabou de me dizer que a competência da Justiça do Trabalho para julgar as ações decorrentes de acidente de trabalho, e a CLT, no 643, parágrafo 2º, fala que a competência é cível, é claro, então, que essa decisão do STF revoga o artigo 643, parágrafo 2º da CLT. Não, não revoga. Derroga. Vocês lembram que derrogar é revogar em parte. E derroga. Por que derroga? Pelo seguinte, doutores. Na verdade, as ações que tendem a configurar o acidente de trabalho, propostas contra o INSS, elas devem continuar tendo competência na esfera comum, na esfera cível e não na esfera trabalhista. Repito, as ações decorrentes do acidente de trabalho é que vem para a nossa esfera trabalhista. A configuração é da área comum, é da área cível a competência. É da justiça comum, é da justiça cível a competência. André, você pode me dar um exemplo? Ah, com prazer, porque eu costumo dizer sempre que aula de direito do trabalho sem exemplo não é aula. Professor de direito do trabalho que dá uma aula exclusivamente teórica, primeiro que o aluno não grava as coisas, porque direito do trabalho é rotina, direito do trabalho é habitualidade mesmo, é encostar a barriga no balcão, assistir a audiência e trabalhar nas rotinas trabalhistas. Por isso, as aulas exemplificativas acabam sendo muito mais proveitosas. E aqui não deixa de ser diferente. Nós tivemos um caso que ficou famoso em São Paulo, de forma bastante específica, que foi um frentista de um posto de gasolina trabalhando, a esposa dele passou do outro lado da rua para lhe entregar um documento. Ele chegou para o gerente, para o chefe, para o superior hierárquico dele naquele momento, falou assim, chefe, vou só ali pegar o documento e já volto. O cara falou, tudo bem, ao atravessar a rua ele foi atropelado e faleceu. A viúva entrou com uma ação requerendo a configuração de acidente de trabalho, pois alegava que era o horário de trabalho e aquilo caracterizava acidente de trabalho. O INSS não admitiu que era acidente de trabalho, o INSS falou assim, isso não tinha nada a ver com o emprego. Absolutamente nada a ver com o emprego, o que modestamente, eu particularmente concordo. E entrou com uma ação requerendo a configuração de acidente de trabalho contra o INSS. Competência disso, esfera cível. Caso existisse a declaratória na esfera cível, caracterizando a competência do acidente de trabalho lá, ele deveria entrar com uma ação na esfera trabalhista, postulando um dano moral ou material decorrente do acidente de trabalho. Então, o que eu quero que vocês fixem em critérios é, declaração do acidente de trabalho, competência cível. Ação decorrente do acidente por lá declarado, esfera trabalhista. Talvez vocês se perguntem assim, poxa, mas eu sempre vou precisar entrar com uma ação na esfera cível então? Muitas vezes não, doutores, porque muitas vezes o próprio INSS já reconhece como acidente de trabalho. Então, aí é só entrar com uma ação direto na esfera trabalhista para isso. Existe uma justificativa razoavelmente plausível para isso. É que, como eu falei para vocês, a ação para declarar ou não um acidente de trabalho, ela não é contra o empregador, ela é contra o INSS. Sendo contra o INSS, não há relação de emprego ou de trabalho, por isso que a competência não é nossa. A ação decorrente de dano moral ou material decorrente do acidente de trabalho, aí a competência é da esfera trabalhista, porque a ação é contra o empregador. E aí a relação de emprego, a competência exclusiva da esfera trabalhista. Mas o critério do acidente que eu quero deixar claro é, muitas vezes existem dúvidas sobre o que é ou o que não é acidente de trabalho. O que eu quero deixar claro, e isso é importante, acidente de trabalho, e aí pela última vez eu vou lembrar a vocês que eu quero que vocês presumam que eu poderia estar falando de uma doença adquirida na constância do trabalho, tá bom? Então, acidente de trabalho gera estabilidade. Acidente ou doença que não tem relação com o trabalho não gera estabilidade. André, espera um pouquinho. Você está querendo dizer então que eu vou jogar futebol com os meus amigos domingo. Eu vou lá jogar futebol domingo e eu quebro a perna. Eu não vou ter direito ao afastamento, não foi isso que eu falei. Eu falei que você não vai ter direito à estabilidade no emprego. Ao afastamento você vai ter direito, sim. O afastamento do INSS é praticamente o mesmo, não muda nada. Se você estiver jogando futebol com seus amigos domingo e tiver um acidente, quebrar a perna, você vai ser afastado. Os 15 primeiros dias de afastamento será o seu empregador que paga. Depois disso você ingressará no INSS, receberá até o teto que é o teto dos provimentos pagos pelo INSS, acima de 15 dias. Teve alta, voltou a trabalhar, teu empregador pode te mandar embora no dia seguinte. Mas se você quebrar a perna no meio do trabalho, você vai ser afastado, exatamente do mesmo jeito. Você vai para o INSS depois de 15 dias, porque os 15 primeiros dias eu tenho o empregador que paga. Ingressando no INSS depois de 15 dias, o INSS paga até o mesmo teto. Voltou a trabalhar, você tem estabilidade, você não pode ser mandado embora. E é isso que eu quero que vocês tomem cuidado. Portanto, o acidente ou a doença, desde que relacionados ao seu vínculo laboral, geram estabilidade. Se é um acidente ou uma doença que não tem relação com o trabalho, não gera estabilidade. Professor, e aí eu lhe pergunto. Estou saindo de casa para ir ao trabalho. E sofra um acidente. Ainda que não seja a jornada em itinere. Porque se ficar jornada em itinere, para mim está muito claro que é acidente de trabalho. O que é jornada em itinere? Jornada em itinere, IN é dentro. Itinere itinerário. É a jornada dentro do itinerário. Estabelecida no artigo 58, parágrafo 2º da CLT, só para não deixar de ser didático, e súmula 90 do TST. O 58, parágrafo 2º da CLT, fala que conta como jornada de trabalho o tempo dispendido de casa ao emprego e vice-versa, desde que o empregador forneça condução e a empresa esteja situada em local de difícil acesso ou não servido por transporte público. Quero lembrar vocês, doutores, que a palavrinha E, ela indica cumulatividade de requisitos. E a palavrinha O, não, ela indica alternativa de requisitos. Portanto, o requisito do artigo 58, parágrafo 2º, para que a jornada de itinerário seja contada como tempo de serviço, é empregador fornecer a condução e a empresa estiver situada em local de difícil acesso ou não servida por transporte público. Se o empregador fornecer a condução e a empresa estiver situada em local de difícil acesso, já é jornada em itinerário. Sofrer um acidente, é acidente de trabalho? Claro que é. Se é jornada de trabalho, em princípio é acidente de trabalho. Espera um pouquinho. E se não for jornada em itinerário? O exemplo dado, aquele exemplo que eu falei para vocês agora, eu estou indo trabalhar no meu carro, no meu veículo, não tem nada a ver com jornada em itinerário, porque para que seja, tem um requisito sine qua non, além de mais um dos outros dois, que eu falei para vocês, que é a condução fornecida pelo empregador. Então, se eu estou indo no meu carro, não é jornada em itinerário. Mas eu sofro acidente de trabalho. É acidente de trabalho? Uma vez, eu estava dando aula e dei um intervalo e vi que numa sala ao lado tinha um outro professor e esse outro professor falou assim, jurisprudencialmente, isso tem sido caracterizado na maior parte das vezes como acidente de trabalho. Balela, balela. A lei 8.213 de 91 fala que isso é acidente de trabalho. O acidente ocorrido no percurso de casa ao emprego e vice-versa é acidente de trabalho. E não precisa ser horário em itinerário para que seja configurado isso como acidente de trabalho. É acidente de trabalho e ponto. Isso é acidente de trabalho. Se eu estou indo no meu veículo, se a Maria Elina está indo no veículo dela, se o Júlio está indo no veículo dele, se a Camila está indo no veículo dela, para o trabalho deles e sofro acidente, é acidente de trabalho. Isso gera estabilidade? Isso gera estabilidade. Sem dúvida nenhuma. Quando eu falar de acidente de trabalho, eu estou falando de estabilidade. Se eu estou falando de um acidente ou uma doença que não teve relação com o trabalho, isso não gera estabilidade. E essa estabilidade? Aonde ela é prevista? Ela é prevista, doutores, no artigo 118 da Lei Previdenciária, da Lei 8.213 de 91. O artigo 118 da Lei 8.213 de 91 fala sobre a estabilidade do acidentado no trabalho. Importante ressalvar que a súmula 378 do TST, ela pacificou o entendimento quanto à constitucionalidade do artigo 118 da Lei 8.213 de 91. Portanto, o artigo 118 da Lei 8.213 de 91 e a súmula 378 do TST são os dispositivos legais e jurisprudenciais, respectivamente, que tratam do tema. Eu ainda não vou falar do prazo dessa estabilidade para vocês. Eu vou falar da obtenção do direito a ela. Como eu falei para vocês, e aí tanto faz se for acidente ou doença, se o empregado adquire alguma coisa e é afastado, os 15 primeiros dias é o empregador que paga o seu salário. Depois de 15 dias ele ingressa na Previdência Social. Se ele ingressar na Previdência Social por meio de acidente de trabalho, porque só o auxílio-doença não dá, então precisa ser o auxílio-doença-acidentário, ele tem estabilidade. Espera um pouquinho, André. Você fez uma observação. Se ele ingressar na Justiça do Trabalho, ele tem estabilidade? É. Se ele ingressar na Justiça... Desculpe. Se ele ingressar no INSS, ele tem estabilidade. Se ele ingressar no INSS... Mas ele ingressa no INSS só depois de 15 dias? Isso mesmo. Então depende da alta médica. Opa! Espera um pouquinho. Você está querendo me dizer então que se o cara tem alta médica no 15º dia e voltou a trabalhar, ele pode ser mandado embora? Na hora. Na hora ele pode ser mandado embora. Na hora. Se ele tem alta médica do 16º dia em diante, basta que ele tenha recebido um dia pelo INSS. Mas se ele recebeu um dia, um dia que seja pelo INSS, ele tem estabilidade. Mas, para que tenha essa estabilidade, ele tem que ingressar no INSS. O André, é fácil então. Como você falou na aula passada, empregador odeia empregado estável. É só se ele ver se o cara vai ingressar no INSS, é só ele mandar o cara embora antes. Não pode, porque o contrato está interrompido. Então não pode mandar embora. Precisa esperar e essa alta depende do médico perito do INSS. Se o perito der alta do INSS até 15 dias, pode mandar o cara embora. Se a alta for após 15 dias, ele já tem estabilidade. Percebam, doutores, que eu não estou falando, e quero que vocês tomem cuidado com isso, eu não estou falando do prazo dessa estabilidade ainda. Eu estou falando da obtenção do direito a ela. Por favor, tomem cuidado. Eu não estou falando do prazo, estou falando da obtenção do direito a ela. O empregado só obtém essa estabilidade se ele ingressar no INSS. E ele só ingressa no INSS após 15 dias de afastamento. Agora eu vou falar do prazo. O prazo dessa estabilidade, doutores, ele é de um ano contados da alta médica. O prazo é de um ano contados da alta médica. Podemos entender, portanto, que é um ano contados do retorno do empregado ao serviço. Um ano contados do retorno do empregado ao serviço. Esse é o prazo da estabilidade do acidentado do trabalho. Um ano contados do retorno do empregado ao serviço. Um ano contados do retorno do empregado ao serviço. Joia? Perfeito? Tranquilos? Falaremos agora da estabilidade da gestante. A estabilidade da gestante, doutores, ela também é elevada em nível constitucional. A regra da estabilidade da gestante é a proteção à maternidade. E a estabilidade é estabelecida pelo artigo 10, inciso 2º, a linha B de bola do ADCT. Artigo 10, inciso 2º, a linha B de bola do ADCT. Lá fala que a estabilidade da gestante é da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. É essa estabilidade. Olha, nós vamos entrar em alguns temas aqui polêmicos com relação a estabilidade da gestante. Primeiro, sempre fui. Existe, tanto é verdade que existia duas teorias, a teoria objetiva e a subjetiva, sobre o marco inicial dessa estabilidade da gestante. Doutores, vocês que estão aqui no estúdio comigo, o pessoal que está aí nos assistindo em casa, vocês não têm a menor noção do quanto era contraditório a doutrina e a jurisprudência acerca do marco inicial da estabilidade da gestante. A pergunta sempre foi, Camila, Júlio, Marielina, a pergunta sempre foi, doutores que estão aí me assistindo em casa, quando começa a estabilidade da gestante? Certamente alguns de vocês estão falando, não é André, você não falou aí que é da confirmação da gravidez? Então, começa na confirmação da gravidez. Pois é, meu amigo, mas me desculpe a expressão absolutamente vulgar. A pergunta é, que raio que esse legislador quis dizer com confirmação da gravidez? Deve ser a confirmação do estado gravídico ao empregador? Ou não, não, não. Basta que a mulher confirme para ela que está grávida que ela tem estabilidade, ainda que o empregador não saiba. Olha, doutores, eu me permito aqui a dar uma mera opinião. Eu, particularmente, sempre escrevi isso nas minhas obras, sempre defendi que a estabilidade deveria somente existir após a confirmação do estado gravídico ao empregador. Isso é uma opinião particular. Justifico. Acho um absurdo você punir um empregador que não sabia o que estava fazendo. Doutores, se a Camila trabalha na minha empresa, eu mando a Camila embora e eu não sei que a Camila está grávida, como é que eu posso ser punido por isso? E aí tem muita gente que fala assim, pede teste de gravidez, exige teste de gravidez da Camila? Exige para você ver. Exige. Eu corro o risco de dizer a vocês que nós estamos diante de uma das maiores penalidades que existe no campo do direito do trabalho. Uma lei feita pela então deputada, chegou a ser governadora do Rio de Janeiro, Benedita da Silva, ficou conhecida como Lei Benedita da Silva, é a Lei 9.029 de 1995. Essa Lei 9.029 de 1995, ela estabelece uma indenização para a empregada que efetivamente comprovar que lhe foi exigido o teste de gravidez pertinente a dez vezes o maior salário recebido na empresa. Dez vezes o maior salário recebido na empresa. Não sei se vocês tiveram conhecimento e por óbvio não vou falar o nome por questões naturais, mas uma grande instituição bancária foi condenada a um pagamento de 680 mil reais em razão de que uma faxineira, que à época ganhava pouco menos de 600 reais por mês, comprovou que lhe exigiram teste de gravidez. Pegaram o maior salário da empresa, que é o salário do presidente do banco, que era de 68 mil reais, a multa de dez vezes 680 mil reais. Ou seja, não pode pedir teste de gravidez. Eu não posso pedir teste de gravidez para a Camila se eu quiser mandar a Camila embora. Mas este não é o pensamento do Tribunal Superior do Trabalho. O pensamento do Tribunal Superior do Trabalho, doutores, é que a empregada não precise confirmar por empregador que ela está grávida. Basta que ela confirme para si mesma o quadro gravídico. Isso é o teor da súmula 244 do TST logo no seu primeiro item. A súmula 244 do TST logo no seu primeiro item fala assim, o desconhecimento do estado gravídico pelo empregador não tira da empregada o direito à sua estabilidade. Então, mandei a Camila embora e a Camila está grávida, mesmo que eu não saiba, a Camila pode entrar com uma reclamação trabalhista postulando a reintegração em princípio no serviço e simplesmente comprovar, está aqui o meu exame. Quando eu fui mandado embora, eu já sabia que eu estava grávida. Ah, mas o André não sabia. O problema é do André. Eu estava grávida. Pelo que fala o primeiro item da súmula 244 do TST, a Camila tem direito a essa estabilidade. E a Camila, então, deve retornar ao emprego porque ela tem a estabilidade da gestante. Portanto, eu não preciso confirmar o estado gravídico ao empregador. Isso que longos anos, mas longos anos, foi objeto de grande controvérsia jurisprudencial ou doutrinária, não que deixou de ser, mas eu acho que o TST se viu na obrigatoriedade de estabelecer. Poxa, eu preciso delimitar. E delimitou no entendimento contrário, por exemplo, àquele que eu tenha. Não há necessidade de efetivamente confirmar ao empregador o estado gravídico. A empregada confirmou para ela que está grávida, ela tem total estabilidade no emprego. Outras coisas importantes. Em caso de aborto, tem-se entendido que a estabilidade acaba no ato do aborto. Ora, doutores, existem duas condições sine qua non para a estabilidade. Confirmação da gravidez, que a gente já viu que não precisa ser para o empregador, basta que a própria empregada confirme para ela, e vai até cinco meses após o parto. Então, a outra condição sine qua non é a existência de parto. Se não existe parto, não há o que você falar em estabilidade. Em caso de aborto, a estabilidade cessa no ato do aborto. Em caso de aborto, eu repito, a estabilidade acaba no ato do aborto. Mas aí vai uma observação importante. Pouco tempo atrás, num concurso relacionado à área trabalhista, caiu uma pergunta que era assim. Fulana de tal, então, no sétimo mês de gestação, sofre a perda do seu filho. Quando termina a sua estabilidade? Frisando que o sétimo mês de gestação, quando ela sofreu a perda do filho, era dia 20 de maio de 2010. Eu lembro que, quando eu fui comentar isso com os meus alunos, eu lembro muito que os meus alunos ainda chegaram para mim e falaram assim, professor, o gabarito saiu errado. Porque lá fala que essa empregada, no sétimo mês de gestação, perdeu o filho. Quando ela perdeu o filho, era dia 20 de maio de 2010. Quando pergunta qual é o marco, que a pergunta era essa, qual é o marco final da estabilidade dessa gestante, no gabarito oficial saiu dia 20 de outubro de 2010. E todos nós, muitos alunos, me questionaram, fomos no dia 20 de maio de 2010. Por quê? Ah, professor, porque eu lembro que o senhor falou em sala de aula. Se existe aborto, a estabilidade cessa no ato do aborto. Doutores, eu quero uma atenção especial com isso. A Organização Mundial de Saúde é pacífica no sentido de estabelecer que após 180 dias de gestação, não existe mais aborto. Cuidado com isso. Após 180 dias de gestação, não existe mais aborto. Portanto, a resposta do gabarito, que falava cinco meses após o parto e colocava lá dia 20 de outubro de 2010, estava correta. Poxa, mas espera um pouquinho. Por que ela estava correta? Porque estava no sétimo mês de gestação. Após 180 dias de gestação, não existe mais aborto. Não há mais que se falar em aborto. Pode até ser natimorto, mas teve parto de qualquer forma. Tendo parto, tem estabilidade. A corrente médica, ela diverge num prazo de 120 dias a 180 dias. Existem muitos médicos que falam que após 120 dias já não existe mais aborto. Existe uma corrente que fala, não, até 180 dias tem mais aborto. A partir de 180 dias, não tem dúvida. Então, para você que está prestando prova da OAB, para você que está prestando concurso público, quando a prova é objetiva, se fixem no seguinte critério. Ou pode cair até 120 dias, ou depois de 180. Porque de 120 a 180, a corrente médica diverge. E aí, certamente, isso já iria a nulidade dessa questão. Então, se cair até 120 dias de gestação, é aborto. A estabilidade cessa no ato do aborto. Se cair após 180 dias de gestação, não é aborto. Foi natimorto, mas teve parto. E aí vai até cinco meses após o parto. Combinado? Joia? Tranquilos? Outra coisa importante. Existe estabilidade. Aliás, até a Camila vir falar isso, falou assim, Andréia, minha professora da faculdade até comentou isso comigo. Existe estabilidade no contrato de experiência? Aqueles 90 dias iniciais do contrato de experiência, existe estabilidade no curso desse contrato? Eu quero lembrar uma coisa a vocês. Não há estabilidade nos contratos por prazo determinado. A regra que nós temos é essa. Não existe estabilidade nos contratos por prazo determinado. A ideia aqui, na verdade, é que o empregador pode ser prejudicado com relação a isso. Você concorda comigo? Imagina a seguinte situação. O Júlio sabe que ele tem um contrato por prazo determinado que vai terminar em determinada época. E o que faz o Júlio? Se candidata a dirigente sindical. Se candidata a vice-presidente da CIPA. Só para ter essa estabilidade. E deveria prorrogar esse contrato por prazo indeterminado só por causa disso? Claro que não. A ideia é evitar fraude. Não há dúvida que a ideia é evitar fraude. Portanto, não há estabilidade nos contratos por prazo determinado. Nós temos algumas questões controvertidas no que diz respeito ao acidente de trabalho. Vamos imaginar a seguinte hipótese. A Maria Lina sofre um acidente de trabalho ou adquire alguma doença profissional no curso do contrato por prazo determinado. Ela tem estabilidade? Tem muita gente que sustenta que, neste caso, excepcionalmente, ela teria estabilidade, sim. Porque não teve como ter fraude. Ela sofreu um acidente de trabalho no curso do contrato por prazo determinado e não tem como ter fraude. Como, por exemplo, o Júlio ficou mais fácil se candidatando a dirigente sindical. Então, não tinha como ter fraude. Mas a corrente majoritária entende que não há estabilidade nos contratos por prazo determinado. Sequer de acidente de trabalho. Nada impede que possa gerar uma indenização em favor da Maria Lina. Nada impede que a Maria Lina receba uma indenização. Mas estabilidade, não. Decorrente de estabilidade, em tese, não. A pergunta foi, no contrato de experiência, existe estabilidade? Acho que a gente tem que pegar pela regra. Pela regra. Não existe estabilidade nos contratos por prazo determinado. Quero lembrar vocês. O artigo 443 da CLT, ele fala que os contratos de trabalho podem ser feitos por prazo determinado, indeterminado, verbalmente ou por escrito. Óbvio que o contrato por prazo determinado, ele representa uma grande vantagem ao empregador. Uma enorme vantagem ao empregador. Contrato por prazo determinado, determinado, ele não gera aviso prévio, em regra. Contrato por prazo determinado não gera estabilidade. Não tem multa do fono de garantia. Então, ele é melhor para o empregador do que para o empregado. O legislador sabia disso quando ele estabeleceu esses contratos e foi por isso que ele regrou. E aí, no parágrafo segundo do artigo 443 da CLT, 443, parágrafo segundo, ele fala assim. Os contratos por prazo determinado só serão válidos em se tratando. Estabelece três alíneas, as alíneas A, B e C, que impõem, via de regra, as três únicas possibilidades de pactuação de contrato por prazo determinado no Brasil. As três únicas possibilidades. A alínea A, texto da CLT, fala de serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a pré-determinação do prazo. A alínea B fala de atividades empresariais de caráter transitório. E a alínea C traz o mais famoso dos nossos contratos por prazo determinado, que é o contrato de experiência. É o mais famoso dos contratos por prazo determinado, não há dúvida, gente, porque ele é o mais rotineiro. Ele é o mais comum. Eu sempre falo que acho que dá para a gente resumir o que é contrato de experiência numa palavrinha. Teste. Contrato de experiência é um teste. Nada mais do que isso. Ora, doutores, para que você contrata o empregado e o expõe a título de experiência? Para ver se ele tem aptidão para o serviço. Eu não vou contratar um professor, se eu não sei se esse cara sabe da aula. Então, eu posso treinar esse professor ou essa professora. Eu posso testá-lo. E esse teste pode ser feito no contrato de experiência, cujo limite máximo é de 90 dias. A pergunta que a Camila me fez aqui, fora do ar, foi justamente essa. Poxa, André, no contrato de experiência existe estabilidade? Se a gestante descobre que está grávida e existe estabilidade, não vamos esquecer. Contrato de experiência é um tipo de contrato por prazo determinado e não há estabilidade nos contratos por prazo determinado. Existem alguns julgados, e eu confesso a vocês que me irrita um pouco esse negócio de falar assim, ah, então se tem um julgado já tem jurisprudência. Não. Jurisprudência é um conjunto de julgados no mesmo sentido. Quando eu tenho um julgado, fala criar jurisprudência com um julgado, não criou nada. Você pode ter criado um precedente, mas não criado jurisprudência. Jurisprudência é um conjunto de julgados no mesmo sentido. E nós temos alguns julgados, são poucos, que dão estabilidade de gestante no contrato por prazo determinado, especificamente no contrato de experiência. Mas isso não é a posição majoritária. Não é a posição majoritária, Maria Lina, Júlio e Camila, porque nós temos decisão sumulada acerca do tema. Nos itens da própria súmula 244, lá estabelece que não há estabilidade no contrato por prazo determinado, no contrato especificamente, no que diz respeito a perguntas que você me fez, Camila, no contrato de experiência. Não existe estabilidade de gestante no contrato de experiência. Está lá no texto da súmula 244, em um de seus itens. Não existe estabilidade no contrato de experiência. Portanto, a regra é a mesma. Eu acho até que a súmula, no que diz respeito a este ponto, seria dispensável. Porque como é sabido que não existe estabilidade nos contratos por prazo determinado, e o contrato de experiência é um contrato por prazo determinado, acho que ficaria muito claro estabelecer que não há estabilidade, então, nos contratos de experiência. Mas, como a dúvida ainda persiste mesmo com a súmula, a gente não pode deixar de esquecer isso. Você, para efeitos de prova, pública especialmente, você não pode encontrar um texto de súmula, em detrimento de julgados ainda ínfimos acerca do assunto. Então, portanto, não existe estabilidade com relação ao contrato de experiência. A estabilidade gestante não persiste. Na verdade, doutores, tem dois pontos que eu queria tratar com vocês. O primeiro é o seguinte. Quem assistiu a nossa primeira aula deve ter visto que eu falei que postular indenização decorrente de estabilidade é um erro técnico grave. Se você postula indenização numa reclamação trabalhista decorrente de um empregado estável que foi demitido, seu pedido é inepto, porque você não demonstra ânimos de voltar ao serviço. Existe uma exceção para isso. Essa exceção, doutores, ela é trazida também na própria súmula 244 do TST e também na súmula 396 do TST, lá para o dirigente sindical. Existe uma possibilidade de você postular diretamente a indenização, que eu costumo até mencionar que é uma possibilidade, se nós raciocinarmos um pouquinho mais a fundo, uma possibilidade até meio óbvia. Qual é a possibilidade que você entra com uma ação trabalhista postulando direto a indenização decorrente de estabilidade, não a reintegração, como é a regra que deve ser feita? A possibilidade ocorre quando o período estabilitário já foi exaurido, quando o período estabilitário acabou, quando não tem mais estabilidade. Vamos imaginar que a gestante, voltando da licença maternidade, vamos imaginar no 93º dia após o parto, ela volta à licença maternidade e ela ainda tem mais dois meses, em regra, dois meses de estabilidade. Ela é mandada embora. Ela entra com a ação um ano depois. O período estabilitário dela já foi ultrapassado, aí ela pode postular a sua indenização, porque ela não tem como ser reintegrada se o período de estabilidade dela já foi ultrapassado. Então, ela pode postular a indenização. A súmula 244 fala isso e a súmula 396 do TST, no que diz respeito ao dirigente sindical, também fala acerca do tema. Eu falei para vocês que gostaria de esclarecer um ponto, que são institutos absolutamente diversos, mas que existem muita confusão porque o prazo de um está dentro do outro. Diz respeito à licença, que até 2002 era chamada de licença gestante e a partir de então passou a ser chamada de licença maternidade. Eu explico o porquê já. Primeiro, qual é o prazo da licença maternidade? 120 dias. Mas, por favor, doutores, eu quero lembrar uma coisa a vocês. Licença é um instituto diferente de estabilidade. Eu só estou falando com o objetivo didático de esclarecer isso a vocês dentro do nosso programa, dentro aqui do Saber Direito. Presta atenção nisso. Licença é o período de afastamento que a empregada se afasta para cuidar do filho ou ter o filho. Estabilidade é o período dela ficar na empresa muitas vezes, mas garantir o seu emprego. Está claro? A licença é de 120 dias. O que fala a própria lei previdenciária e o próprio artigo 392, 393 da CLT? Está lá. A licença é de 120 dias. 28 dias antes do parto e 92 dias após o parto. 28 dias antes e 92 após. Mas, André, a minha irmã, a minha mãe, a minha mulher, eu, nós pegamos os 120 dias depois do parto direto. Isso pode. Hoje em dia, isso é muito comum. Alguns autores falam que com o avanço da medicina, muitas mulheres têm optado, quando tem uma gestação saudável, em pegar os 120 dias após o parto. Eu até não concordo que seja só o avanço da medicina. Eu acho que as mulheres estão à frente. Hoje em dia, a mulher trabalha. Tem esse negócio. E se você tem uma gestação saudável, você vai ficar 28 dias antes do parto em casa fazendo o quê? Fazendo absolutamente nada. Então, é melhor pegar 120 dias com o seu filho. Isso pode ser feito, mas não é a regra. A regra é 28 antes e 92 após o parto. A questão é, até 2002, essa licença era chamada de licença gestante, mas a mãe adotante passou a ter direito a essa licença também. A partir de 2002, por isso mudou a denominação para a denominação de licença gestante para a licença maternidade. Por questões óbvias. Não é só a gestante que tem direito a ela, mas a mãe adotante também. De 2002 para frente, gente, nós tivemos sempre um escalonamento com relação a essa licença. E esse escalonamento sempre diz respeito à idade do adotado. Sempre foi assim. Se o adotado tivesse até um ano de idade, tinha 120 dias de licença. Se tivesse de um a quatro anos, tinha 60 dias de licença. De quatro a oito anos, 30 dias de licença. Isso, em 2009, foi revogado. Hoje, a licença da mãe adotante é de 120 dias. Ponto. Não existe mais escalonamento. Não existe mais escalonamento em razão da idade do adotado. Independe da idade do adotado. Hoje, a licença da mãe adotante é de 120 dias. Ponto. Não importa mais. Se quiser adotar o julho, tem 120 dias de licença. A mãe adotante tem 120 dias de licença. Quiser qualquer que for o caso. Independe da idade do adotado. A licença hoje é de 120 dias. O que é importante nós fixarmos. Em 2008, saiu uma lei que passou somente a valer para empresas privadas em 2011. Mas a lei é de 2008. É uma lei que recebeu um nome. É o programa da empresa Cidadã. Tem muita gente que fala assim para mim. O André, mas a licença maternidade, ela não foi elastecida? Não. Não foi. O que acontece é que essa lei, que é a lei que faculta as empresas a aderirem ao programa da empresa Cidadã, para fixar, é a lei 11.770. Ela é de 2008, repito. Então, a lei 11.770, de 2008. Apesar desta lei ser de 2008, ela só passou a valer para empresas privadas em 2011. Até então, só valia para empresas públicas. E esta lei, ela faculta, por favor, cuidado. Ela faculta as empresas, ela faculta as empresas a darem mais 60 dias de licença maternidade. É facultativo. Esta lei faculta as empresas a darem mais 60 dias de licença maternidade. Ela faculta. Portanto, doutores, a licença maternidade continua sendo de 120 dias. Facultativamente, a licença maternidade pode ser elastecida por mais 60 para as empresas que aderirem ao programa da empresa Cidadã. O que eu quero deixar claro a vocês. O professor André, a gestante, desculpe, a adotante também pode entrar nessa lei? Pode, nada impede que ela entre nessa lei. Existe, inclusive, doutores, um projeto de lei que estende para todo mundo a licença por 180 dias. Mas isso brecou no Senado. Teve uma mudancia do Senado, voltou para a Câmara. É natural até que seja aprovado. Eu acho que vai ser aprovado, mas, e sinceramente, confesso a vocês aqui, me permitam uma opinião própria, que eu não sei se isso ele é benéfico ou prejudicial às mulheres. Confesso a vocês, doutores, por um exemplo que tive particular, numa empresa em que advogo. A empresa quis aderir ao programa da empresa Cidadã e essa empresa, quando foi aderir ao programa da empresa Cidadã, as empregadas fizeram a baixa assinada não querendo que a empresa aderisse. Primeiro que a empresa já tem uma certa rotatividade de empregados. E essas empregadas ainda falavam, olha, se eu ficar seis meses afastada do emprego, quando eu voltar, já botaram alguém no meu lugar de maneira definitiva, eles não vão me querer mais. E o mercado de trabalho hoje é muito concorrido. Então, eu acho que um afastamento de meio ano é um afastamento longo demais. E não se esqueçam, né, um afastamento de meio ano, quando a empregada volta, a estabilidade já foi, porque a estabilidade vai até cinco meses após o parto. Então, a estabilidade já foi. Só para a gente finalizar, eu gostaria de lembrar a vocês que o critério específico dessa licença, para mãe adotante, ela é de 120 dias contados da guarda judicial. Por favor, cuidado com isso. Não é contado da guarda definitiva. A CLT fala guarda judicial. E a CLT fala guarda judicial com muita boa observação, hein? A CLT fala guarda judicial com uma observação extremamente pertinente. Eu explico por quê. Tem guarda definitiva que demora dois anos para sair. A ideia é que o resguardo seja o resguardo da criança quando a criança chega em casa. Então, sem dúvida nenhuma, a denominação de guarda judicial me parece muito mais correta, porque é a primeira guarda. É a guarda quando a criança acaba chegando em casa para ter aquele resguardo inicial, aquele cuidado inicial, que é absolutamente indispensável com relação a esse tipo de coisa. Combinado? Fechado? Tranquilos? Na boa? Doutores, com isso, eu chego aqui, então, à minha parte final, lembrando que nós temos as perguntas dos nossos alunos que nós vamos comentar efetivamente a partir de agora. E, portanto, eu peço a participação aí da Camila, do Júlio, da Marielina, para ver se vocês têm alguma pergunta a respeito. Tem aí, Camila? Então, a mãe adotante, ela tem estabilidade? Ah, boa pergunta. Boa pergunta. Eu estou aqui falando durante todo esse tempo sobre a licença maternidade da mãe adotante, mas a Camila lembrou bem, né? Poxa, André, você falou de maneira muito clara que estabilidade é um instituto e licença é outro instituto. Estabilidade é garantia de ficar no emprego. Licença é período de afastamento para ter o filho. Você falou da estabilidade, da confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, se estendeu bastante, trabalhou isso de maneira pormenorizada, falou da licença e você falou da licença da mãe adotante, mas você falou só da licença da mãe adotante. A mãe adotante tem também estabilidade? Não tem, Camila. Mãe adotante não tem estabilidade. Mãe adotante, existe até um projeto de lei para dar estabilidade para a mãe adotante, mas isso sequer teve votação ainda. Então, mãe adotante só tem licença maternidade. A mãe adotante não tem estabilidade gestante. Aquela estabilidade da confirmação até cinco meses após o parto, ela é relacionada ao parto. Por essa razão, por falta, pura falta de previsão legal, não há como se falar em extensão disso para a mãe adotante. O que eu acho até, Camila, que é uma falha técnica hoje em dia. Se existe o interesse do resguardo, e cá entre nós, né, gente, acho que tudo que a gente tem visto aí na prática é que a mãe adotante, o adotado, não tem diferença nenhuma quanto ao biológico. E as próprias leis se fixam nesse sentido. Então, acho que nós precisaríamos nos atualizar com um pouquinho mais de pressa, cercando essa mãe adotante também de uma garantia de emprego, e não só da licença. Mas, por enquanto, ela não existe. Júlio? Já que o STF reconheceu a união homoafetiva, caso exista adoção por casais do mesmo sexo, existirá licença? Pois é, a pergunta aí é bem interessante. A pergunta é muito boa mesmo. É boa mesmo, Júlio. Vocês sabem que, recentemente, o STF reconheceu a união homoafetiva, algo que já estava mais do que na hora de acontecer. E a pergunta do Júlio diz respeito a isso. Certamente o que o Júlio está pensando. Todos nós sabemos que casais do mesmo sexo cada vez mais vêm obtendo a guarda de crianças. O que acontece, Júlio, é uma situação estranha. Porque, se for um casal do sexo feminino, ambas entram na certidão de nascimento desta criança como mães. E ambas têm direito à licença. No entanto, Júlio, não existe licença paternidade para o pai adotante. Olha que curioso isso, rapaz. Não existe essa licença. O pai biológico tem cinco dias de licença. O pai biológico não tem estabilidade no emprego e tem cinco dias de licença. E o pai adotante não tem licença nenhuma. Então, imagine a seguinte situação, e eu acho que o teu raciocínio é perfeito nesse sentido. Se um casal do mesmo sexo, um casal masculino, consegue a adoção de crianças, Os dois entram na certidão de nascimento na mesma proporção, como pais. E nenhum dos dois tem direito a essa licença. Nós temos decisões julgadas já, esporádicos ainda, mas que vêm conseguindo, que vêm garantindo essa licença. Mas, Júlio, eu alerto a vocês. O acesso ao judiciário no nosso país, pela Constituição, ele é um acesso irrestrito. Mas ele não é tão simples assim, né? Nós sabemos, o fato de você ter que buscar o judiciário é um desgaste. Isso precisaria ser lei, Júlio, mas não existe isso por norma legal ainda. Casais do mesmo sexo têm direito a licença, por lei, desde que sejam mães adotantes. Se forem pais, não. Então, precisa entrar com ações na justiça para conseguir essa licença. E muitos têm conseguido o que têm que conseguir, pelo amor de Deus, né? Algo óbvio ele teria que conseguir mesmo. Marialina, fica à vontade. Existe licença em caso de aborto não criminoso? Isso envolve a questão do anencefalo, recentemente julgado no STF? Pois é, olha que pergunta interessante, gente. Olha, Marialina, parabéns pela pergunta, porque ela realmente é interessante. Uma pergunta que trata de uma decisão absolutamente atual do STF a respeito do aborto anencefalo, né? Cá entre nós, não vamos entrar na questão, especificamente na questão jurídica, na questão lá e cá do aborto. O STF já decidiu que com relação à anencefalo é correto. O que é importante destacar. A CLT, Marialina, estabelece um fato muito comum. Aborto não criminoso gera uma licença de 15 dias. O que eu confesso a você, Marialina, que eu acho uma licença muito pequena perante o trauma que a mulher tem. Você percebeu que o aborto não criminoso, ele acaba com a estabilidade? E ao invés da mulher ter 120 dias, ela tem 15. Me desculpe a brutal sinceridade, mas eu fico com um pezinho atrás de que quem fez esse texto de lei, se não estava pensando, porque depois de 15 dias você ingressa no INSS, né? Aí é o governo que paga. Então, é só até 15 dias. Será que não é só para o governo não pagar? Porque não existe uma função, algo médico em cima disso. Eu acho que essa licença dependeria do trauma psicológico e muitas vezes físico que a mulher sofre com relação a isso. Mas, em todo caso, a licença do aborto é de 15 dias. A CLT fala em aborto não criminoso. Vamos deixar claro. Aborto não criminoso. Obviamente, Marialina, o aborto não criminoso que a CLT estava querendo dizer é o aborto espontâneo. Por quê? Até a promulgação do texto de lei, claro, qualquer aborto provocado era aborto criminoso. Então, o aborto espontâneo caracterizava, sem dúvida nenhuma, a única hipótese de aborto não criminoso e a única hipótese que poderia caracterizar a licença de 15 dias. Vamos deixar claro. Se o aborto for criminoso... E olha como é curiosa essa pergunta que a Marialina acabou de fazer para mim, doutores, porque eu até pouco tempo atrás, até preciso tomar cuidado com isso em aula. Porque até pouco tempo atrás, Marialina, eu falava assim, o aborto espontâneo gera 15 dias, o aborto provocado não tem licença. Não é mais assim. Por quê? Isso era uma expressão que eu utilizava porque a CLT sempre utilizou aborto criminoso e não criminoso. O aborto não criminoso, ele gera licença de 15 dias. E agora, a pergunta é bem feita nesse sentido, nós temos uma possibilidade de aborto provocado e não criminoso. Nós temos essa oportunidade de aborto provocado e não criminoso, que é o aborto do anencefalo, que o STF decidiu como legítimo, como correto agora. Portanto, Marialina, eu particularmente entendo que já que a CLT fala em aborto não criminoso, mesmo sendo o aborto do anencefalo, por óbvio, não criminoso, aceito, gera licença de 15 dias, sim. Gente, queria mais uma vez agradecer a participação da Marialina, do Júlio, da Camila, com perguntas e observações sempre muito, extremamente pertinentes acerca da aula. Dessa aula de hoje, onde nós falamos sobre estabilidade. Vocês devem ter percebido que eu falei aqui para vocês sobre a estabilidade da gestante, eu falei sobre a estabilidade antes do acidente de trabalho. Falamos bastante sobre os tópicos relacionados a essas estabilidades e foi quando eu entrei na licença maternidade. Falei da licença maternidade da mãe gestante, biológica e da mãe adotante, falei da extensão da Lei nº 11.770, de 2008, que dá a possibilidade das empresas aderirem ao programa da empresa cidadã e estenderem a licença para as mães até 60 dias a mais. E, portanto, com isso, a gente acaba finalizando aqui a nossa parte nesta parte do programa. Daqui a pouco tem mais, eu já falo mais para vocês. Mas, na verdade, doutores, eu quero deixar uma coisa clara. As perguntas que, porventura, porque é aquilo que eu sempre falo, pergunta de um muitas vezes aproveita dos demais. Mas as perguntas que vocês não tiveram a oportunidade de estar aqui, como a Maria Lina, o Júlio e a Camila fazendo para mim, enviem aqui, por favor, no saberdireito.stf.jus.br. saberdireito.stf.jus.br. Mais uma vez, eu ressalvo, por favor, relembrem qual foi o tema que vocês relacionaram à pergunta e o professor, falem lá, eu quero mandar uma pergunta sobre estabilidade de gestante, sobre acidente de trabalho, sobre licença maternidade, sobre aborto, sobre a aula relacionada para o professor André Luiz Paz de Almeida. E essa pergunta certamente chega para que a gente possa responder com todo carinho do mundo a vocês. Mais uma vez, eu agradeço muito e gostaria de convidar vocês também para que não tiveram a oportunidade de assistir essa aula ou a aula passada, entrem lá no YouTube, www.youtube.com.br saberdireitoaula. E vocês certamente conseguirão assistir não só essa aula, como também as demais aulas. Quero lembrar também, para que vocês também peguem lá no YouTube os outros programas da família Saber Direito. Então, acessem lá o www.youtube.com.br saberdireitoresponde e o barra saberdireitodebate. www.youtube.com.br saberdireitodebate. Eu quero convidar vocês, intimar vocês, para estarem presentes na próxima aula. Na próxima aula da gente, nós vamos começar a falar sobre rescisão do contrato de trabalho. Eu vou falar sobre um tipo de rescisão de extrema importância, porque na prática nós temos muito problema acerca dela, que é a rescisão por justa causa. Então, eu volto e aguardo vocês no nosso próximo programa, para a gente trabalhar um pouquinho ainda mais direito do trabalho, falando sobre justa causa. Mais uma vez, agradeço a atenção dispensada e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho